Largue tudo o que estiver fazendo e corra pra frente da televisão. Chegou a hora do G4 Brasil, o primeiro programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. Black promete quebrar o recorde de explosões por minuto. Pokémon volta para mais aventuras no Gamecube. Vincent Valentine ganha a chance de estrelar seu próprio game. A velocidade do Project Gotham Racing chega ao Xbox 360. Veja as novidades que Gunbound reserva pra 2006. E divirta-se com Mari e sua turma jogando futebol. O G4 Brasil calça chuteira, levanta o meião e vai pra cima da defesa adversária. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. Começamos o programa de hoje com muita ação. Promessa de diversão garantida, Black é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pelos criadores de Burnout. E com uma credencial dessas, pode apostar em explosões por todos os lados. O game acabou de ser lançado e tem versões para PCs, Xbox e Playstation 2. O sucesso da série de corrida Burnout gerou grande expectativa em torno de Black, o novo jogo da produtora Criterion. Apesar de ter investido em mais um game de tiro em primeira pessoa, Black promete revolucionar em diversos aspectos. A história do game não traz nenhuma novidade. Você controla um ex-membro secreto de operações especiais, recrutado para resgatar antigos colegas desaparecidos. Porém, para cumprir seu objetivo, não é preciso tomar ações furtivas ou comandar equipes de ataque. A regra do jogo é partir para cima e atirar em tudo que possa parecer inimigo, no melhor estilo Rambo. O jogo tem um sistema de ação quase ininterrupta, em que além de atirar, é preciso encontrar lugares para se proteger dos tiros inimigos. O grande problema é que esses locais de cobertura oferecem segurança por apenas pouco tempo, já que eles podem ser rapidamente encontrados ou destruídos pelos oponentes. O grande destaque de Black é a incrível capacidade de destruição de objetos e do cenário. Praticamente tudo pode ser mandado pelos ares ou reduzido a pedaços. O uso dos mais avançados armamentos. Ao atirar, estilhaços de madeira, concreto e vidro voam por todos os lados, cobrindo a tela de fumaça. Só quando a poeira abaixa é que pode-se ter noção total da destruição. Para se ter uma ideia, derrubar paredes ou explodir carros causam efeitos colaterais que podem acabar com vários inimigos ao mesmo tempo. O sistema de física faz com que todos os objetos se comportem como na vida real. Na parte visual, tanto os cenários quanto as armas apresentam uma incrível riqueza de detalhes, saltando aos olhos de quem joga. Os efeitos sonoros são excepcionais e fazem com que o jogador se sinta numa verdadeira guerra. Recomenda-se até usar um sistema de som 5.1 para poder aproveitar todos os recursos de áudio do jogo. Infelizmente, Black não trará a opção do modo multiplayer, mas promete ser um dos melhores jogos de 2006, com versões para Playstation 2 e Xbox. Pokémon pode não ser a mesma febre de antes, mas continua divertindo seus fãs. O novo jogo dos monstros de bolso da Nintendo é Pokémon XD, Gale of Darkness. Quarto jogo da série no Gamecube, a nova aventura segue os mesmos conceitos de sempre. É preciso capturar todos. Além de cenários inéditos, o game tem centenas de novos monstrinhos para você colecionar. Para quem não sabe, o nome Pokémon significa pequeno monstro ou monstro de bolso. A série, inspirada em brincadeiras de crianças japonesas, já está completando 10 anos e volta a receber mais um jogo para Gamecube. Pokémon XD, Gale of Darkness, traz os poderosos bichinhos em sua fase mais sombria. No game anterior da série, foram apresentados Shadows Pokémons, criaturas com aura negra que não podem ser domesticados, enquanto não forem purificados. Em Gale of Darkness, você é um treinador que deve impedir que um grupo rival use esses Pokémon sombrios para fazer o mal. Pokémon, quieto da fé! Como somente os bichinhos malignos podem ser capturados, há um visor especial que facilita seu trabalho, pois possibilita enxergar a aura das criaturas. Depois de detectá-los, você precisa purificar suas almas e, claro, começar o treinamento. Há várias opções para realizar essa espécie de exorcismo de Pokémons. Uma das mais simples é colocar seus bichinhos para lutar, pois assim o nível de maldade vai diminuindo. Porém, esses seres são muito rebeldes e podem desobedecer ao treinador, além de ficarem impedidos de evoluir. Outra maneira é apelar para os purificadores. Basta deixar os monstrinhos nessas máquinas especiais e esperar até que suas almas sejam limpas. O game é um RPG simples em que você deve resolver quebra-cabeças, realizar tarefas, andar pelas cidades, falar com algumas pessoas e lutar contra seus adversários. As batalhas seguem o estilo clássico da série, com personagens que apresentam habilidades específicas e que vão evoluindo no decorrer da aventura. Mas desta vez, o jogador pode contar com dois Pokémons ao mesmo tempo, permitindo uma variada gama de combinações. Apesar de apresentar gráficos simples e efeitos sonoros sem grande variedade, Pokémon XD Gale of Darkness é um título que deve agradar em cheio aos fãs do anime. O jogo está disponível em versão exclusiva para o GameCube. O G4 Brasil faz uma pausa e volta já com novidades no mundo de Final Fantasy. Nem pense em sair daí.